Olá pessoal, boa tarde, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo programa sobre o Enem. Ao todo a gente está fazendo uma série de cinco episódios que começou na semana passada para que a gente explicou a estrutura da prova e demos dicas de estratégia sobre como resolvê-la. Lembrando que nesse ano a prova acontece nos dias 5 e 12 de novembro. Se você quiser assistir o episódio da semana passada, o link vai correr agora aqui na sua tela. E hoje a gente vai falar sobre redação, um tema que é temido por muitas pessoas, adorado por outras. E quem vai nos ajudar a responder a pergunta como fazer uma redação nota mil é o professor Sérgio Paganin, que é Supervisor de Português do Anglo. Boa tarde, professor. Boa tarde, Nicole. Tudo bem? Boa tarde a todo mundo. Obrigada pela presença. Obrigado. E ele vai responder também as suas dúvidas. Basta você deixá-las nos comentários aqui do Facebook. Porque o repórter Edgar Maciel está aqui comigo no estúdio, vai me ajudar a conduzir essa conversa e vai acompanhar as nossas redes sociais para a gente tentar esclarecer todas as perguntas. Certo, Edgar? Isso aí, Nicole. Boa tarde. Boa tarde. Professor, então, para a gente começar, quais são os requisitos necessários para fazer uma boa redação do Enem? Olha, o Enem tem uma prova de redação muito específica, muito, muito objetiva. O Enem mede uma boa redação em cinco grandes critérios. O primeiro critério, assim, a linguagem. Precisa ser linguagem escrita, formal. Então, a gente tem que tomar cuidado, assim, com o português mesmo da redação. Precisa ter, segundo o grande critério, adequação à proposta. Precisa entender bem o tema, precisa ler bem a proposta. E, ao mesmo tempo, tem que estruturar o texto naquela convenção do texto dissertativo, sabe? De introdução, argumento, conclusão, como a gente vai conversar. Três, precisa também ter repertório. Precisa mobilizar repertório da sua própria formação, né? A gente faz... Todo mundo estudou, teve aula de geografia, de literatura, de história. Precisa mobilizar esses conhecimentos. Quatro, precisa também saber conectar bem as partes. Precisa saber armar bem um texto, entrelaçar bem as partes. O que, tecnicamente, a gente chama de coesão textual. E cinco, que é o último critério, a competência cinco do Enem, precisa também fazer uma proposta de intervenção, porque é dado um problema social, uma situação, um problema. O candidato, o participante do Enem, precisa apresentar uma proposta de intervenção que não fira os direitos humanos e que seja detalhada, que seja factível, que seja realizável no cotidiano. Então, são cinco grandes critérios que o Enem transforma em competências e cada um desses critérios, cada uma dessas competências, vale 200 pontos. linguagem, o tema e a estrutura, o repertório, aquilo que você vai dizer, usar como argumento, a coesão textual, os elementos para amarrar as partes do texto e a proposta de intervenção. Isso é uma redação nota mil. Nota mil. Além das perguntas que a gente vai responder agora ao vivo, a nossa equipe também foi às suas para falar com os estudantes, né, Ed? E eu vi quais são as principais dúvidas dele. Exatamente. Tem a pergunta que todo mundo quer saber, né? Eu acho que não tem uma pessoa no mundo que não queira saber, que vai fazer o Enem. O Alex tem essa pergunta para a gente, né, Nicole? Vamos ouvir. Eu queria saber qual que é o tema mais provável de cair na redação do Enem desse ano. A pergunta de um milhão de dólares. Todo mundo faz essa pergunta. Você já tem o tema, professor? Não. Não? Não tem, não tem. Não tem a bola de cristal. Adivinhar o tema é um problemão. Na verdade, vamos fazer uma conversa um pouco mais ampla, né? Eu posso até chutar um grande assunto. Então, se a gente fala assim, é provável que caia sobre celular, sobre tecnovício, sobre a relação das verdades, da mentira, fake news que circulam na tecnologia. Isso, na verdade, não é um tema, né? Na verdade, pode ser uma grande aposta de um assunto e esse é um grande problema. Se o participante adota esse critério como critério para se preparar para a prova, por um lado, pode ser muito perigoso, porque o Enem vai fazer um baita de um recorte disso. Então, se você pega os temas dos anos anteriores, o Enem pega um grande tema, por exemplo, como intolerância religiosa ou como violência e ele faz um recorte. Esse recorte é feito numa frase, numa frase que aparece no primeiro parágrafo, no parágrafo de instrução em negrito. Esse recorte é feito por meio dos textos que a banca seleciona. Então, adivinhar o tema, na verdade, é adivinhar o assunto. Tem um lado bom em adivinhar o assunto, na verdade, em acompanhar o que a mídia vai publicando como assuntos possíveis, que é, na verdade, se preparar para assuntos que, de repente, o candidato acha que não tem muita preparação. Então, de repente, eu falo ou se lê na imprensa que um tema provável para o Enem desse ano pode ser a relação de trabalho, a aposentadoria. Se o participante não tem muita segurança sobre esse assunto, aí é legal ele acompanhar esse tipo de discussão, ir atrás, internet tem muita coisa para ler, redes sociais, ir atrás para formar um pouco de repertório sobre esse assunto. E não necessariamente porque vai cair esse assunto, porque, de repente, esse é um assunto ou esse é um grande domínio que pode ser usado como um recurso argumentativo para um outro tema. Então, adivinhar o tema é uma boa opção de preparação, mas não para apostar que aquele vai ser o tema e correr atrás de informação para tentar checar mais detalhes, mas para se preparar, para fomentar, para juntar repertório para poder discutir bem esse tema ou um outro assunto qualquer. A gente pode falar em tendências de grandes assuntos, como o senhor falou? Pode. O que o senhor trabalha com os alunos lá no cursinho? O que o senhor já pode dar uma dica para quem ainda não tem esse tema fixalizado para estudar? Quem ainda pode ver nesse último mês de preparação? O Enem fala muito que os temas que ele propõe, que o Inep organiza, são temas sociais. São temas sociais, culturais, temas que não são muito aqueles temas metafísicos, como em outras bancas acontecem. Então, acho que esse é um primeiro grande passo que se pode dar para pensar no tema. É um tema de envergadura social, cultural, política, educacional. E aí, todo mundo tem acesso hoje à imprensa, à internet, e aí esse tipo de tema está no cotidiano. É o cotidiano dos jornais, é o cotidiano dos telejornais, é o cotidiano das discussões. Essas grandes discussões também são veiculadas em outros temas de redação. Então, acho que uma dica que a gente sempre dá no cursinho, que é mais importante do que tentar apostar num único tema, dois temas, é olhar como as bancas examinadoras já fizeram. Então, acho que uma preparação boa nessa reta final, nesse último mês aí, é levantar temas de redação em outras propostas de redação, que podem ser do Enem e podem ser de outras bancas. Quem acaba prestando Enem, presta também em vestibular para outras tantas instituições, levantar as propostas de redação já formalizadas como propostas. Porque também a gente fala assim, bom, pode ser como tema de redação, sei lá, a questão indígena, demarcação de terras indígenas. Mas como é que eu, aluno do ensino médio, que estou concluindo o ensino médio, vou atrás de informação? É um mar de informações, né? Então, ler uma proposta de redação, que já está formalizada como proposta, em que uma banca pensou em textos, pesquisou textos, formalizou como uma situação problema, ajuda muito a direcionar. E, às vezes, até a leitura desses próprios textos, né? Então, eu pego uma proposta de um vestibular como o da Vunesp ou mesmo da FUVEST, Os próprios textos que a banca selecionou para organizar uma proposta de redação já são uma boa dose, já consideram... Um bom material para você estudar. Um bom material para você estudar e para se preparar. Então, acho que, para resumir, em um mês de preparação, mais importante do que apostar em temas, é apostar em temas que já foram formalizados. Claro que alguém vai dizer assim, mas vai cair tema que já caiu? Vai. Pode acontecer. Pode acontecer. Acontece. Claro que aí voltamos àquela história. Agora, o recorte vai ser diferente. Mas ninguém adivinha o recorte. Adivinhar o recorte é muito difícil. Teve uma vez no cursinho que eu estava brincando, falei assim, dando aula, falei... Ah, foi um ano que aconteceram, acho que dois ou três acidentes de avião. Falei, vai cair acidente de avião ou meios de transporte. E caiu. Mas caiu na Unicamp com um recorte muito específico que nunca eu ia imaginar. Então, acho que preparar-se para o tema pode ser assim. Levante propostas de redação. Na internet é fácil você fazer isso, levantar propostas de redação do Enem, propostas de redação que já foram organizadas por outras instituições, para poder pensar dentro daquela caixinha, dentro daquele modelo de proposta de redação. Lembrando que o professor Sérgio vai analisar uma redação nota mil daqui a pouquinho, ao vivo, certo? Também. E, professor, o que o senhor recomenda em relação ao treino? Por exemplo, o aluno, o participante, teria que fazer diariamente uma redação? Com que frequência ele tem que treinar? Tá, e outra pergunta de um milhão de dólares. A preparação para a redação é muito mais complexa do que a preparação para a prova de história, de física, sem demérito, essas outras disciplinas. Mas é uma habilidade muito mais complexa a preparação para a redação. Tanto é verdade que o tempo para fazer a redação é muito maior. Acho que, nesse momento final, todo mundo fica muito ansioso. E aí, a tentação de fazer uma redação por dia talvez seja um maior dos problemas. Eu atacaria dois fronts. Acho que, antes de fazer uma redação, seria legal, então, levantar uma proposta de redação, pesquisar uma proposta de redação já formalizada, pesquisar sobre o assunto. Então, não é apenas fazer a redação, pesquisar, levantar repertório para fazer aquele assunto, para fazer aquela proposta, redigir e, mais importante, mostrar para alguém que você confie, que vá ser sincero e vá apontar seus erros. Aí, entra numa questão muito subjetiva, né? Quanto? Se der para fazer isso uma vez por semana, a gente consegue, então, uma proposta de redação formalizada, um trabalho com repertório, uma pesquisa para fazer, a elaboração da redação, alguém que comente e aponte os seus defeitos daquele texto e alguém que tenha alguma vivência, né? Alguma vivência com o texto, alguma vivência com a escrita e, depois, talvez, uma reescritura. Então, eu imagino que esse é um trabalho que, se for feito diariamente, pode comprometer outras atividades escolares, se o participante estiver na escola ainda, no cursinho. A gente, no cursinho, recomenda uma por semana, mas é uma por semana que não é apenas o exercício de escrita, senta, escreve, mas que, então, envolve a reflexão, a pesquisa, a devolutiva de alguém experimentado, um pouco mais experimentado em redação e, depois, um trabalho de reescrita, porque aí a gente faz um trabalho de texto. Uma coisa é se preparar para o tema, mas também, vamos depois conversar um pouquinho sobre isso na análise da redação, tem uma questão mais técnica, que é de armação do texto, de linguagem, que também precisa ser treinada. Ed, a gente já tem alguma pergunta? Tem, tem várias perguntas. O Victor Luiz pergunta, acho que é uma pergunta bem interessante, professor, qual é o critério para avaliar a redação? E se, para ter uma nota muito boa, é preciso ter um texto mais rebuscado, mais elaborado, com palavras mais, vamos dizer, mais rebuscadinhas, mais bonitinhas? Difíceis. Difíceis. Impressionantes. Impressionantes. Impressionadas, ele vai ler aquela palavra e vai odiar. Nossa, começou a inteligência. Bom, começando pelos critérios. O Enem tem critérios, como a gente já comidou, muito específicos. Então, as bancas costumam ter critérios muito objetivos de análise. Então, isso varia muito, assim, da formação, da escola em que cada um fez, né? Às vezes, o professor é o próprio corretor da redação e usa os critérios que ele combina com a sala e são critérios. O Enem combina critérios, como aqueles cinco, que são cinco competências, então, que vão avaliar, basicamente, a capacidade de leitura da proposta, a capacidade de posicionamento e argumentação. São critérios que vão analisar, também, a capacidade de linguagem, de manejo, de manipulação da língua portuguesa num registro mais formal. O mais formal não significa o rebuscado. E esse é um problema, né? Tem muita gente que acha que colocar palavras mais rebuscadas pode criar a impressão de um texto melhor. E cria uma impressão contrária, assim, a gente conversa com corretores de bancas de diversos institutos, cria o efeito contrário. Então, quando você lê o texto e aparece lá no meio um destarte... Ele destoa, né? Destoa do registro linguístico comum. E aí, a banca começa a pensar, assim, você está tentando impressionar a banca por meio de uma palavra e não por meio do raciocínio, da argumentação, do percurso argumentativo, do posicionamento, da proposta de intervenção, da sua postura diante do tema. E isso acaba sendo mais negativo do que positivo. Mais negativo do que positivo. Então, acho que a dica mais simples é usar a linguagem que você costuma usar com um pouco de capricho. Mas não é o capricho que eu vou usar termos do século XIX. Tem gente que começa a ler Machado de Assis para se preparar para bancas que pedem leitura do século XVIII, século XIX. E aí, vê palavras lá mais rebuscadas, acha bonito e coloca no texto. Precisa ver se esse tipo de recurso linguístico é comum, é constante no texto. E geralmente não é. E aí, soa um artificialismo. E aí, o recurso linguístico melhor é aquele com o qual a gente está habituado. Tem um critério no Enem que avalia isso. Vale em 200 pontos, né? Então, dos 200 pontos, o Enem pode descontar nota por um tipo de recurso de linguagem que está sendo usado para impressionar falsamente, né? Para mascarar uma dificuldade de argumentação. Thalita, tem uma pergunta também bem interessante, que eu acho que acontece bastante nos textos. Como evitar o nariz de cera na introdução? Querer fazer lá 10 linhas no primeiro parágrafo, para impressionar, saber que domina o assunto. Mas como é que evita esse nariz de cera? A introdução do texto dissertativo é um nó para muita gente, né? Tem muita gente que trava e não consegue escrever exatamente porque o parágrafo de introdução, o começo do texto dissertativo, para muita gente, é o que faz a redação ser um terror. A gente vai conversar daqui a pouco, um pouco melhor, sobre tempo, mas o Enem, o Inep, nos documentos que publica sobre redações nota mil, sempre fala sobre projeto de texto. Sempre. Ao comentar redações nota mil, a banca corretora avalia dizendo, olha, esse candidato, esse participante fez um projeto de texto. O texto está tão bem armado que é possível afirmar que ele, antes de escrever, ele fez um planozinho, ele fez uma listinha, ele fez um brainstorm, um mapa mental, ele rascunhou as ideias. Ele estruturou. Ele estruturou antes. Essa é uma dica interessante para fazer durante a prova. Durante a prova e já ajuda a dar o pontapé inicial nesse parágrafo introdutório. Se a gente sabe para onde está indo, fica mais fácil de dar o primeiro passo. Às vezes é difícil começar o primeiro parágrafo e é o que acontece muitas vezes com os clichês. Tem muita gente que começa o texto com nos dias atuais, no mundo em que vivemos, na sociedade atual, porque são os grandes clichês de pontapé inicial. E aí, às vezes, gasta muito tempo. Muito tempo numa parte que não é, todas as partes são importantes, mas não é a mais importante. Ou seja, esse projeto do texto, saber qual é a minha opinião, saber quais são os argumentos que eu vou levantar para sustentar a minha opinião, saber qual é a minha proposta de intervenção para ajudar a pensar em diminuição da gravidade do problema proposto pela banca. Pensar tudo isso antes ajuda também você a começar um texto. Mas, pensando especificamente no parágrafo de introdução, tem umas estratégias muito simples assim que funcionam. Claro que você tem que ajustar a esse ou aquele tema. Mas, por exemplo, começar o primeiro parágrafo com uma citação histórica pode ser bastante funcional, desde que o participante tenha domínio de história. Começar o primeiro parágrafo falando de um caso atual e depois desembocar no tema pode ser uma boa estratégia. Para quem maneja um pouco melhor o texto, começar o texto dissertativo com a opinião contrária. Começar chamando a atenção para uma posição que não é a sua e depois inverter, dizendo, a minha é diferente. Entretanto, essa aqui é que vai ser o texto. O que dá também para o texto uma dimensão mais pluralista. Eu sei que tem gente que pensa diferente de mim, já mencionei no texto, mas vou passar o meu texto todo falando sobre a minha opinião. Dá um pouco mais de trabalho, mas tem estratégia para isso. Essas são bastante simples, né? Começar com um fato de atualidade, começar com uma citação histórica. O Inep, quando comenta as redações, fala muito bem disso também. Fala assim, o primeiro parágrafo é o lugar para já sair falando sobre o tema. Então, tem gente também que gosta de gastar muita linha no primeiro parágrafo para criar um efeito de surpresa ou de eu vou conduzindo o leitor. É uma possibilidade. Mas as redações nota mil que aparecem nos documentos do Inep costumam trazer logo de cara já o tema. E com frases e com palavras-chave. Então, do ano passado, sobre a intolerância religiosa, combate à intolerância religiosa, é importante que, em algum momento, já de saída, antes mesmo da opinião ou no meio da opinião do candidato, do autor do texto, já apareça o tema, porque assim ele também não corre o risco de fugir do tema, né? Que é um outro grande problema. O senhor falou sobre a citação. E se o participante não souber a citação na íntegra? Ele pode, por exemplo, colocar entre aspas, mas com as palavras que ele se lembra, da ideia, do conceito, ou isso é prejudicial e é melhor ele esquecer? Pode. Então, tem um professor, o professor Platão, que fundou um pouco uma concepção de língua lá no ângulo. Ele tem uma frase que é muito boa, dizendo assim, essa é uma boa estratégia desde que fique boa. Se eu tenho de memória o pensamento de um filósofo, por exemplo, vou lá e coloco entre aspas. Se eu não tenho, assim, o pensamento inteiro na memória, é melhor colocar em discurso indireto. Não ponho aspas e falo do pensamento, faço uma alusão ao pensamento do filósofo, mas sem citá-lo entre aspas. O que garante, inclusive, que eu consiga fazer ajustes desse pensamento à minha reflexão e ao tema. Mais importante do que lembrar exatamente o pensamento, até porque tem traduções, né? Não sei se exatamente vai ser daquele modo. E no momento da prova é bem difícil se lembrar. Mais importante do que colocar ipsis literis literalmente é fazer esse casamento, é fazer o ajuste entre o pensamento que você está trazendo de fora, de um pensador, ou pelo menos, ou, por exemplo, não precisa ser de um pensador, pode ser, por exemplo, um fato da realidade. O mais importante é a articulação. Como é que eu colo essa referência, por exemplo, de um grande pensador, com o tema e com a minha posição sobre o tema? Essa é uma das grandes questões em redação. Não adianta colocar a citação para o colocar. Não adianta. Na verdade, tem muita gente que acha que a citação de autoridade, que o argumento de autoridade citar grandes pensadores, é o que vai fazer a redação nota mil. E não é. Na verdade, eu posso fazer uma redação inteirinha só citando pensadores e a minha redação ter uma nota baixa porque, na verdade, eu estou me furtando da discussão. Na verdade, eu coloco lá o que muita gente pensa, mas não o que eu penso, não as minhas próprias reflexões. A Fulvestre chamava isso de zero estilizado, zero a redação, aquele que coloca tão somente o pensamento alheio e não faz a sua apresentação, a apresentação do seu pensamento. Então, precisa articular, se articular. Essa é a questão fundamental. A gente tem uma outra pergunta também dos estudantes que a gente ouviu nas ruas que eu gostaria de chamar, mas antes, eu quero convidar você que está nos assistindo a deixar suas dúvidas, seus comentários aqui no Facebook. E também, se você conhece algum amigo, primo, se tem um filho, um sobrinho, um neto que vai prestar o Enem, que vai participar do Enem, não esquece de marcá-lo para ele também receber todas as dicas. Então, vamos ao vídeo do segundo estudante que perguntou sobre redação. A principal dúvida, na verdade, é sobre a intervenção social na redação, né? Porque mudou, nesse último ano, o número de intervenções sociais. Então, eu não sei qual o número mínimo e máximo de intervenções na redação do Enem, esse ano. E aí, professor? Número mínimo e número... O mínimo é um. O mínimo é um. Tem que citar. Tem que citar. Na verdade, a banca do Enem determina um critério de 200 pontos para a proposta de intervenção. Então, a gente começa com isso. A redação precisa ter, pelo menos, uma proposta de intervenção. E não ter a proposta de intervenção significa 200 pontos a menos. Só para explicar a intervenção, o que você faria para solucionar o problema... Aquele problema que eles apresentam. Para solucionar ou para diminuir ou para, como a própria expressão diz, para intervir no problema. Para fazer alguma coisa em prol desse problema. Nessa conversa sobre o mínimo e o máximo, eu acho que está embutida uma outra questão importante. A proposta de intervenção, ela é avaliada em relação à sua pertinência. Então, antes de dizer duas ou três propostas, ou uma só, a questão fundamental é... Como é que a proposta de intervenção se filia à discussão? Ela precisa ser pertinente à discussão. Ela precisa ser uma proposta que tenha a ver com o texto. Então, eu não posso discutir que a intolerância religiosa tem uma relação com a laicidade, com o Estado laico. E terminar falando só como é que no meu bairro eu vou resolver isso, se não tem relação com a laicidade do Estado, com o Estado, com o governo. Precisa ter a ver. Então, isso significa que precisa detalhar. Outro critério importante da proposta de intervenção é... Ela precisa estar presente e ela precisa ter os meios para ela acontecer. Isso leva tempo. Então, respondendo à quantidade, é uma quantidade que não seja muito alta. Em geral, as redações nota mil falam em uma, duas, três propostas de intervenção. Quanto mais propostas de intervenção, mais espaço do texto você vai gastar para explicar, porque tem que explicar. Não basta simplesmente dizer... Não pode ser superficial. Não pode, não pode. Então, aí eu acho que vale aquela conversa que todo mundo já ouviu em casa. Qualidade e não quantidade. Uma boa proposta de intervenção, bem explicada, bem detalhada, como a gente vai conversar depois sobre o texto, é muito bem-vinda. Duas, bem explicadas, bem detalhadas também. Quanto mais propostas, mais espaço do texto vai ter de ser dedicado para esse tipo de proposta de finalização do texto. Então, eu acho que duas é um bom número. E tem isso, né? Parece que circula a informação atual de que, bom, com a mudança, a VUNESP organizando a correção da prova agora, se pensou aí em agora uma única proposta, duas propostas. Saíram documentos essa semana e continuam os critérios como sempre foram. Proposta de intervenção, uma, duas, tudo bem. Ela tem de ser coerente, ela tem de ser detalhada, ela tem de ser explicada. Vamos, então, a correção da redação? Vamos, vamos. A gente pode já mostrar um pouquinho mais do que você falou do texto do programa. Exatamente. A primeira redação é de quem, professor? Perdão? É do João Vitor Vasconcelos Ponte. Ele tirou nota mil, ele tirou mil nessa redação. E o texto dele é um texto que atende a proposta, que foi a proposta do ano passado, que era sobre caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Então, o texto dele começa assim. O Brasil foi formado pela união de diversas bases étnicas e culturais e, consequentemente, estão presentes em também várias religiões. Entretanto, nem essa diversidade, nem a liberdade religiosa garantida pela Constituição cidadã faz com que o país seja respeitoso com as diferentes crenças. Fazendo uma analogia com a filosofia kantiana, a intolerância existente pode ser vista como resultado de fatores inatos ao indivíduo com que foi incorporado a partir das experiências vividas. É uma boa introdução? É uma boa introdução. Esse primeiro parágrafo já tem duas grandes contribuições do próprio repertório do candidato. Quando ele fala ali em nem a liberdade religiosa garantida pela Constituição cidadã, quem leu a proposta do ano passado localiza num dos textos da coletânea. O primeiro texto era um artigo da Constituição. Então, aproveitar inteligentemente um dado que apareceu na prova de redação conta muito. Ali também aparece filosofia kantiana. Se eu não manjo de Kant, eu não faria isso. Mas ele fez, provavelmente está no repertório dele, você vai ver que ele cita de novo Kant lá embaixo no texto, e, portanto, quando ele cita a filosofia kantiana, ele já está dando mostras de que ele se preparou, ele aprendeu, ele aprendeu na escola, ele aprendeu e aprendeu, ele capturou o sentido disso e interseccionou, ele correlacionou com o tema, o que é muito bem-vindo. E tem uma outra coisa muito boa nesse parágrafo introdutório, que é ele já dá os dois caminhos. Ele já aponta para os dois flancos argumentativos. Ele termina o parágrafo dizendo que a intolerância existente pode ser vista como resultado de fatores inatos ao indivíduo, e esse vai ser o primeiro grande parágrafo de argumentação, e depois ele fala que isso se alia com o que foi incorporado a partir das experiências vividas. Ou seja, o texto dele se divide em uma porcentagem inata e outra a porcentagem que é a experiência vivida gerando a intolerância. Vamos para a primeira? Primeira parte argumentativa. Ele citou vários exemplos aí de histórias. Contextualizando. Exato. E essa é uma das partes mais legais do texto dele. Ele aproveitou a formação que ele teve no ensino médio e ele dá um direcionamento do conhecimento que ele teve em história para discutir um tema, um tema importante, como a intolerância religiosa. Ou seja, é indício de um bom repertório. Aquilo que a gente estava falando. Preparar-se para uma prova de redação significa ler, ler sobre temas possíveis, mas também significa levantar possíveis conhecimentos que foram acumulados no ensino médio, em geografia e história, em literatura, em filosofia e sociologia, para depois usar no texto como ele está usando. Foi muito bem-vindo isso aqui. O Eduardo, só interrompendo, o Eduardo pergunta aqui nos comentários, qual deve ser o maior parágrafo dentro de uma redação? O senhor diria que nessa questão de apresentação dos argumentos, ele pode se alongar um pouquinho mais para explicar o contexto dele? A argumentação é a principal parte. O desenvolvimento é a principal parte do texto dissertativo. Então, a gente está olhando aqui para um texto que tem quatro parágrafos. O tamanho do parágrafo depende do tamanho do que você está dizendo ali, de quanto você está dizendo. Mas o pedaço do meio, essa parte do meio do desenvolvimento tem que ser maior. Então, imagine que o primeiro parágrafo e o último são as partes que não são as mais fundamentais no jogo argumentativo. Por isso que tem dois parágrafos de argumentação. Na argumentação, os parágrafos têm que ser mais bujudos, eles precisam ter mais sustância. Tem muita gente perguntando quantas linhas eu coloco em cada parágrafo. Não tem uma receita, né? Não tem isso. Se você olha textos que são publicados, por exemplo, nas sessões de editorial, olha lá, os parágrafos variam. Varia conforme a complexidade do argumento, conforme a quantidade de repertório que você tem para discutir aquilo. Então, não tem isso. Eu posso ter um parágrafo de conclusão, de fechamento de quatro, cinco, seis linhas e posso ter um parágrafo final de dez, onze linhas. Isso varia conforme o conteúdo. Então, não tem uma regra para isso. Vamos seguir? Vamos. A gente ainda está no primeiro parágrafo de argumentação. Ele está falando sobre a intolerância ser algo inato no ser humano. E ele está ali, olha, também pode-se comprovar a existência da intolerância religiosa pela frase popular religião não se discute, que propõe ignorar a temática para evitar os conflitos evidentes ao se tratar do assunto. Desse modo, nota-se que a intolerância não se restringe a um grupo específico e é, de certa forma, natural ao ser humano, o que, porém, não significa que não pode e deve ser combatida. Olha que legal esse parágrafo. Na verdade, ele começou o primeiro parágrafo dele dizendo, eu vou analisar o tema sob uma ótica mais inativista, assim, é inato do ser humano a intolerância. E ele fala, olha, na história tem exemplos disso e ele termina esse parágrafo, que é o primeiro parágrafo, e o nosso internauta deve estar olhando, é um parágrafo bastante longo, mas é o parágrafo talvez o mais importante em que ele fala, olha, seres humanos somos intolerantes e precisamos aprender a lidar com isso. E ele termina muito bem dizendo, tá, tudo bem, não precisa agora conviver com essa intolerância. A gente pode ser mais civilizado e aprender a lidar de uma forma mais positiva. Por isso ele termina dizendo que não significa que não pode ou deva ser combatida essa intolerância inata. Lembra da segunda perspectiva dele? A primeira é assim, a intolerância inata. E a segunda é reflexo das experiências. Aí vem o outro parágrafo. Vamos lá? Além da intolerância inata ao homem, olha como ele conecta bem. Há fatores externos que intensificam o problema. No cenário brasileiro, o processo colonizador e seus legados, que perduram até hoje, são os principais agravantes desse preconceito. Desde a chegada dos europeus no país, as religiões diferentes da oficial são discriminadas. Logo, no início da colonização, o processo de catequização dos nativos foi incentivado, o que demonstra o desrespeito com as religiões indígenas. E décadas depois, com o início do tráfico negreiro, houve também perseguição às religiões afro-brasileiras e a construção de uma imagem negativa acerca delas. Toda essa mentalidade perpetuou-se no ideário coletivo brasileiro e, apesar das ameaças legais, faz com que essas religiões sejam as mais afetadas pela intolerância atualmente. Primeiro, ele cumpriu muito bem o que ele prometeu. Ele prometeu falar, primeiro, sobre a intolerância como algo inato do ser humano e, depois, a intolerância como reflexo das experiências. E esse menino gosta de história. Ele gosta de história. E ele fala agora sobre catequização dos índios. Ele traz para o cenário brasileiro. Isso é uma coisa muito importante. Falar sobre intolerância religiosa, você pode falar como algo humano. Mas o tema do Enem é combate à intolerância religiosa no Brasil. Precisa fazer um recorte brasileiro. E ele faz isso magistralmente. Ele começa falando da intolerância como aspecto humano e, depois, ele afunila para a intolerância no Brasil, as questões históricas brasileiras que levaram à intolerância religiosa. Com os índios, depois com os negros. E, aí, ele faz outra coisa bem legal. Ele cita de novo a coletânea. Quando o texto termina assim, religiões, essas religiões sejam as mais afetadas, essas de origem africana, ele está dialogando com a coletânea. Tinha lá um dado, um gráfico, que dizia que as religiões africanas são as que mais sofrem intolerância. Ou seja, de maneira muito sutil, ele vai articulando tudo. Ele tem um posicionamento que é, tem um aspecto inato e tem um aspecto de experiências. Ele tem repertório de história e ele agrega ao repertório de história elementos da coletânea. Esse menino é muito bom. Ele é nota mil mesmo. Como é que concluiu, professor? E ele termina o texto assim. É necessário, pois, que se reverta a mentalidade retrógrada e preconceituosa predominante no Brasil. Para tal, aí ele começa a especificar as propostas de intervenção. Um, o Estado deve veicular campanhas de conscientização na TV e na internet, que informem a população sobre a diversidade religiosa do país e a necessidade de respeitá-las. E aí ele explica mais detalhadamente, essas campanhas também podem, para facilitar a detecção e o combate ao problema, divulgar contatos para a denúncia de casos de intolerância religiosa. Concomitantemente, é fundamental o papel da escola, a segunda grande proposta dele. Escola pregar a tolerância, já que, segundo Immanuel Kant, o homem é aquilo que a educação faz dele. Portanto, a escola deve promover palestras sobre diferenças, diferentes, ele errou, na verdade, o INEP chama diferentes crenças, o INEP detectou o que, trocou a palavra ali, está assim no original mesmo, diferentes crenças do país ministradas por especialistas nas áreas ou por membros dessas religiões, a fim de quebrar estereótipos, preconceitos e tornar os jovens mais tolerantes. Ou seja, o que fazer? Ele apresenta duas grandes propostas, bem explicadas, como elas são realizáveis e, portanto, ele ganha 200 pontos só nesse critério de proposta de intervenção. Mesmo quando ele comete pequenos erros, como essas diferenças diferentes, não desconta para... Não, não. O INEP, o ENEM, chama a atenção que erros de linguagem geram desconto de notas se eles são reincidentes, se eles aparecem regularmente, se, por exemplo, há um erro de concordância que aparece várias vezes no texto, aí se desconta. Mas aqui ele trocou a palavra, tem o perdão do corretor. Ed, tem mais alguma pergunta dos internautas? Não. Eu tenho só mais uma para a gente finalizar, que é em relação ao título. A gente falou do texto, mas o título do ENEM não é obrigatório. Não é, não é. O que é melhor para o participante? Faz o título ou deixa de fazer? Ou, às vezes, se arrisca realmente, mesmo se não ficar tão bom? O que é o recomendável? Título é um problema, né? Porque título tem muito a ver com criatividade e com poder de síntese. Então, como não é obrigatório, então, se o participante não se sente muito confortável em elaborar títulos, não precisa. Pode deixar em branco. Mas o título é uma oportunidade muito boa de levar o leitor, que nesse caso é o corretor que tem o poder de dar nota, de levar o cara que está lendo o texto a entender melhor. Então, um título que sintetiza, por exemplo, nesse texto, as duas grandes vertentes argumentativas já dá uma dimensão, um horizonte de leitura para o examinador, para quem vai corrigir. Ou, então, um título que é mais criativo e que vai ter o seu significado pleno desse cifrado só no final, também pode ser muito interessante como um recurso linguístico que mostra uma intimidade maior com a escrita. Mas, pessoal... Só uma última pergunta. Nas últimas edições, a gente teve muitos casos que alguns alunos, para completar o mínimo obrigatório de escrita, colocavam alguma letra de música, alguma receita de bolo. Isso, na nova correção, vai ser um pouco mais combatido e exigente nessa abordagem do assunto, do tema. Vai, vai. Na verdade, o Enem diz que isso é zero, na verdade. É uma redação com até sete linhas. Uma redação que fira os direitos humanos. E não precisa ser só lá na conclusão, no propósito de intervenção, não. Se no meio ferir os direitos humanos, ou se ele, para completar, ou mesmo para fazer alguma graça, coloca trechos que estão desarticulados com a argumentação e com o tema, a redação é zerada, na verdade. É o que a gente vê em muitos casos, mesmo com esses elementos, a redação não era zerada, não tinha uma boa pontuação. Mas o começo, quando você, o participante, começar a ler a proposta de redação, tem lá as instruções. Já vai estar escrito lá. Os fatores de zero. Um deles é essa inserção de trechos que são desarticulados, que são engraçadinhos. Perfeito. Professor, muito obrigada pela sua participação e pelas dicas. Edgar, obrigada a você também. Até a próxima. Obrigada a você que nos assistiu. Semana que vem a gente vai falar sobre atualidades. Então, não perca quarta-feira às 15 horas. E bons estudos, bons treinos para vocês aí na redação. Até semana que vem. Tchau. 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 Tchau.